Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Chama Madeu Tem uma família de gente muito ruim aqui Que odeia minha família Os Mateus Eu sou da família Madeu Sabe quanta gente o meu sangue já morreu pelas mãos do teu sangue? Você proeste da vida Cansar com uma ramiz Quero acabar com essa guerra Meço branco é sinal de paz De trégua, pai Deus tá falando Através do nosso amor Tá pedindo Pra nós acabar com essa guerra Você fez a gente acreditar que tinha um pacto E você tá jurada de morte Os Mateus tão atrás de você Tem que fugir Um grande sucesso Que vale muito a pena ver de novo Os vencedores do M Valsir Carrasco E Amora Maltner A dona do pedaço A dona do pedaço A dona do pedaço Que vale muito a pena ver de novo Obrigado.